Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar jogando Cinderock exatamente de onde paramos no vídeo anterior, porque a gente estava bem no finalzinho do episódio, mas começou a acontecer um monte de coisa aqui no mapa. Então, para a gente não cortar no meio, foi preferível a gente começar agora nesse novo episódio. Para vocês se lembrarem, no episódio passado, a gente foi naquelas ruínas da Estação de Gecko e a gente pegou os itens para poder montar o telescópio para o Ki. Então, isso está em andamento. Peguei um monte de relíquias. Se tiver condições e discos de dados suficientes, talvez a gente já monte essas relíquias e deixe a doação para o museu. Então, a gente vai ver tudo isso nesse episódio, tá? E as coisas novas que a gente tem pelo mapa para fazer, porque tem bastante coisa acontecendo ali. Ao mesmo tempo, bastante missões que ficaram ativas, tá? Então, muito obrigada a você que é um novo inscrito, que está dando essa moral aqui para o canal. Obrigada a você que deixou seu like. Se você puder e quiser ajudar ainda mais o canal, considere se tornar um membro. É muito importante para o crescimento desse canal. É muito importante para a longevidade do canal também, né? Para que eu continue produzindo vídeo. Isso ajuda e incentiva bastante. Então, inclusive, sou muito grata e agradeço a todos os membros queridos que estão comigo aqui há tanto tempo. Eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês. Então, sério, muito obrigada de coração mesmo, tá? É um baita de um incentivo. Vocês não fazem ideia. Bora agora para o vídeo? Bom, galera, olha lá. Então, a gente tem evento aqui. A gente tem evento aqui. Aqui é comissão para a gente entregar, que ficou do dia anterior. Eu nem tenho mostrado todas as comissões para vocês, porque é aquela coisa repetida, coisa simples. Que a gente pega para fazer bastante dinheiro, né? A gente tem aqui também alguma coisa que o Ian está chamando a gente no mapa. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. Além de que tem carta, o Arvo só quer brincar, né? Então, antes de mais nada, acho que eu já devo ter limpado aqui o meu inventário. Então, vamos assim mesmo. Acho que chegando aqui já vai iniciar, ó. Não? Ai, caramba! Tá, mas não deixou de ser algo importante, porque a gente acabou de pegar uma foto. Só que essa foto, ela vem para cá, será? Eu lembro que tinha um lugar que a gente via a foto que a gente pegou, mas acho que não... Ecologia? Não, não vai ser aqui, galera. Ai, olha só que bonitinho esse bichinho! Eu encontrei esse bichinho perto lá das minas lá de Gecko, né? Mas, para o outro lado, ele é uma mistura de cachorro com pinguim, gente. Pins, Pinskai. É belos, vestindo smoking, deslizadores das dunas. Esses carinhas são amigáveis, ao menos que sejam provocados. Muito legal. Bom, de qualquer forma, não tenho aqui a foto, não sei. Mas a gente pegou uma foto ali do Morte e vai ser interessante a gente entregar para ele, né? Então, aqui é porque a gente pegou muita coisa lá nas ruínas. Então, eu tenho toque, galera. Sério. Eu tenho muito toque de ficar essas notificações aqui para a gente. Como que vocês são? Vocês são assim também? De ficar as notificações? Eu tenho que tirar tudo que isso me incomoda. E aqui aparece isso o tempo inteiro. Eu fico clicando para sair, mas eu faço assim, off, exceto agora. Eu estou aqui surtando, mostrando para vocês. Porque aí, quando a gente acha alguma coisa que é importante, a gente tem a notificação que facilita, né? Então, beleza. Notificações removidas. Agora, deixa eu ver aqui, galera. O Harvey foi, ele só queria brincar. Vamos conversar com o Ian aqui, já que ele está aqui na porta. Notícia fantástica, novato. Você está sendo promovido. Sua primeira tarefa, em sua posição, é construir e colocar uma parada. Caraca, eu achei que não ia ter. Nossa, até que enfim, gente. Caramba, eu senti falta dessa comissão, porque aqui desde o começo a gente já tinha essas paradas de Aquimel. E lá em Porto, a gente fez as paradas de Didi e eu adorei a missão. Então, obrigada Ian. Ó, vocês viram que o Trent tinha frente lá, galera? O Trent tem duas frentes. Ai, que legal. Estou tudo empolgada. Aqui está o diagrama. Tchau. Mas, e meu novo cargo? Ah, bem, você não estaria fazendo exatamente o mesmo. Só com essa responsabilidade adicional. É mais sobre o prestígio de ser promovido. Seja como for, eu ainda vou fazer isso. Claro que vou. Esse é o meu construtor. Você se sairá bem em sua nova posição. Vou pensar em um título mais tarde. Até mais. Que tal o título de pegar o seu lugar, Ian? Que tal, né? Pegar o seu cargo? Porque afinal você não faz absolutamente nada. Só fica mandando os outros, né? Bem suspeito. Bom, vamos ver aqui, galera. Tenho recebido sempre a caixa de entrega dos sucatas. Aqui temos muitas cartas. Muitas cartas. Vou começar pelo centro de pesquisa, porque é o diagrama que eu fiz da estação de culinária. Então, liberamos mais um item. A gente não tem fogão. Isso daqui é basicamente um fogão. A gente já vai ver junto. Vamos ver tudo que tem aqui, porque é muita informação. Eu quero que essa série fique registrada de forma completa, de forma agradável. Quero me lembrar disso com muito carinho, né? Rever quando der saudades. Eu revejo minhas gameplays, né? Então, vai ser muito legal. Cara, Val, muito obrigada novamente por responder a minha pesquisa outro dia. Acontece que muitas pessoas estão realmente estressadas. Então, vamos construir uma coisa legal que todos possam brincar e aproveitar. Mas precisamos da sua ajuda. Vá ver uma ajuda na prefeitura. Beleza. Ok. Carta da mamãe. Oi, Val. Esqueci de mencionar. Sua amiga minha tem aparecido muito aqui ultimamente. Tá querendo roubar meus pais, né? Eu sou ciumenta. Eu acho que ela sente bastante sua falta. Ela disse que sempre envia notícias de raio índia pra vocês. Isso é ótimo. Eu tenho cozinhado pra ela todas as suas comidas favoritas. Mas é minha comida favorita, mamãe. Não é dela. Talvez um dia ela possa te visitar e ensinar as receitas pra você. Ou você pode vir aqui e ensinar diretamente a mim. Não é mesmo? Mande notícias. Seu pai tá mandando um oi. Oi. Outra carta da mamãe. Você foi notícia novamente. Você é uma jovem simpática. Você é uma jovem simpática. Chamada Hade. Apareceram na capa da sessão Cidades Livres, do White Times. Que é a página 6. Mas ainda assim, muito bem. Você vai ser uma figura famosa? Seu Drogs tá realmente mudando por causa do seu trabalho? Tô tão orgulhosa de você de qualquer jeito. Mas conte pra gente se você acha que vai virar celebridade. Queremos nos preparar pra isso. Se for o caso, alguns de nossos vizinhos começaram a perguntar sobre você. Seu pai já fez alguma xícara de café com o seu rosto? E a frase, melhor profissional de construção. Pra mim, camisetas dariam mais certo. Mas o tempo dirá. Nós só vendemos uma xícara até agora. Pra Nia. Acho que alguém do White Times começou a se interessar pela história de Sandy Rock. Saber que um dos nossos está por aí dando o melhor pra fazer mudanças. Parece tê-los inspirado. Muito bacana. De qualquer forma, continue com um ótimo trabalho. Fico feliz em saber que você está dando grandes saltos em seu novo emprego. Acho que não é mais novo, né? Ah, tô feliz que você tá mostrando aí, Sandy Rockers. Que nós de High Winters podemos fazer. Você deve cozinhar um pouco de arroz frito de High Wind. Se você se lembra como faz, vou incluir a receita. Só por precaução. Obrigada, mamãe. Vamos responder. Não vou ser uma celebridade. Acho que estamos realmente mudando as coisas aqui. Não estou tentando me gabar. Mas acho que estamos fazendo a diferença. Só queremos que Sandy Rock melhore. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha nas receitas que a gente pegou, né? Nos diagramas novos. Então, um deles foi a estação culinária. A gente precisa desses itens aqui, ó. Pote de cobre, que a gente faz na mesa de trabalho intermediária. A gente consegue fazer já. Placa de mármore, que a gente não tem que fazer. Borracha, placa de bronze e madeira de leite, tá? Então, esse daqui dá pra gente fazer tranquilo. Beleza? E a gente tem aqui a exceção yak mel, que vai vara de bronze, que eu tenho duas que eu fiz extra. Pano áspero, que dá pra fazer. Tábua de madeira de lei e concha de borracha. Bom, vou pedir pra fazer aqui a vara de bronze, né? Já vou deixar aqui pra montar. Olha que legal. E vou pedir pra fazer a vara de bronze, que eu acho que é aqui que faz. Não, então é aqui, ó. Certo? A gente vai fazer a vara de bronze e madeira de lei. A gente tem borracha, a gente tem. Aí a gente precisa fazer também, só que aí pro outro item, né? Aquela panela. Deixa eu ver se já tá disponível aqui. Talvez... Aqui, ó. Fazer a panela. A gente tá construindo. Que eu acho que é basicamente o que vai faltar pra gente, né? Então, depois que ficar pronto, a gente já vai montar esses itens aqui. O gatinho que foi adotado! Tira isso! Mabel! Ele tá fazendo de novo! É isso aí! Eu quero que esse gato vá embora! Fora daqui! Nesse minuto! Livre-se disso! Gato problemático! Ih, vocês estão ligados que esse gato aqui já foi adotado, né? Já foi! Val, que bom que você tá aqui. Você gosta de gatinhos, não é? Bem, nosso novo amigo Banjo aqui está um pouco em apuros. Veja, ele não consegue parar de marcar território ao redor do rancho. Em toda parte, em nossa propriedade. Agora, meu pai quer chutá-lo pro meio fio. Mas, eu sei exatamente o que fazer. Banjo, simplesmente, não tem um lugar que sim tá pra chamar de seu. Como todos os outros animais recebendo seus cheiros por toda parte. Suponho que você já ouviu falar de uma casinha de cachorro, certo? Bem, eu me reuni com a rede sobre o assunto. E nós criamos algo que estamos chamando de casa de animais. Eu tenho o diagrama dela aqui. Você pode construir pra mim? Talvez isso cure a aflição do Banjo. Olha, é uma pessoa sensata, hein? E ele possa ser um animal de estimação com segurança novamente. Claro que eu posso fazer isso. Porque aí, o que acontece, galera? Animais, é muito complicado. Eles precisam do espaço deles, né? Então, no caso do gato, eles são muito territorialistas. Então, é legal que você tenha um ambiente que seja educativo pra eles, né? Tem um nome certo pra eles, eu esqueci agora. Mas, onde ele possa subir, onde ele possa arranhar, né? Porque ele precisa desse ambiente pra ele. Por isso aqueles arranhadores, aquelas casas pra ele escalar, né? Então, é muito interessante. Então, a gente fazendo isso, ele deixa de começar a marcar território em todos os lugares. E vai ficar num ambiente que ele considera ali como território dele. Isso é muito legal. Deixa aqui nos comentários pra mim. Como que é o nome? Mas é enriquecimento ambiental. Se eu não tô enganada, esse que é o nome. Onde você deixa o ambiente certinho pro bichinho, né? Isso tanto pro cachorro, quanto pro gato, né? É muito importante que eles tenham isso daí. E ao invés de você repassar ele... A princípio, o que eu imaginei aqui? Que a gente ia adotar o banjo, né? Eu imaginei que ela ia passar pra gente. Só que é muito triste, porque já seria a terceira família que ele estaria passando, né? Então, ainda bem que a Elsie foi sensata e vai tentar revolver aqui, né? Se não for o caso, eu teria todo o prazer de ajudar a Elsie aqui e levar o banjo lá pra casa. Porque também é um sítio, né? Querendo ou não. Aqui o espaço dela é um sítio. O nosso lá também é. Mas beleza, vou fazer isso. Enquanto isso, podemos manter o banjo seguro em sua casa. Pelo menos até que ele tenha casa própria. Tá bom. E se ele não quiser sair de casa, Elsie, já pensou? Excelente. Vou assumir o banjo agora mesmo. Ah, antes que eu me esqueça, aqui está o diagrama. Obrigada, viu? Ô, banjo. Vamos fazer carinho. Eu não tenho muito presente pra dar pros bichinhos, tá, galera? Então a minha evolução com os bichinhos tá bem... Não adianta eu dar minhoca pra ele. É, pelo menos não foi tão ruim. Então a minha amizade com os bichinhos não tá das melhores possíveis. Gente, eu não acredito que não tenha um cavalo. Um cavalo! Um cavalo! Eu quero comprar um cavalo! Eles têm outro gatinho aqui também, né, ó. Legal. Ah, eu quero comprar um cavalo, galera. Tomara que eu tenha dinheiro suficiente. Se eu não tiver, vou entregar algumas comissões pra comprar. Aqui! Ai, eu tô assim, agora sim. Vamos comprar porque eu tô cansada de ficar alugando bichos. Eu fiquei uma semana andando a pé. Isso não é possível. Eu não gosto de ficar andando a pé, galera. Então, ó, a gente tem aqui pra comprar os eacmelos. A gente tem um camelo e a gente tem o cavalo. E você sabe que eu gostei desse cavalo aqui? É malhado? Ai, gostei. Gente, vamos comprar o cavalo. 5 mil. Beleza. Maior qualidade, refinável, perfeito. Ah, tá. Então, tipo assim, a gente não consegue deixar ele naquele raro, né? Deixa eu só ver aqui. Todos eles estão como perfeitos. Mas eu tenho problema, galera. Vamos comprar ele. Cadê meu cavalo? Oi! Ah, meu cavalo fofo! Deixa eu ver aqui. Vamos verificar. Ó, aqui tem a energia dele. A lealdade que a gente acabou de conhecer. Eu nem montei nele de aluguel ainda, né? Então a gente pode alimentar. Só que eu não tenho nada aqui. Não tenho nada bom pra dar pra ele levantar. Ah, eu acho que se por acaso ele se machucar, aí a gente pode trazer isso daqui pra ele, né? Fazer ele levantar. E vamos interagir com ele. Vamos fazer carinho como um bichinho de estimação, ó. Oi! E o nome, né? O nome do cavalo tá como cavalo. Eu acho que a gente vai ter que comprar aquela etiquetinha de renomear. Igual a gente fazia em Porsche. É aquele vendedor misterioso que passa uma vez por mês que vende. Então daí a gente muda o nome dele, né? Como vocês estão ligados, que eu sempre coloco um nome no cavalo. Mas agora vai facilitar demais a nossa vida. Ai, o cavalo ele é mais rápido do que os outros animaizinhos, gente. Ai, que felicidade. Agora a gente tem um cavalo pra chamar de nosso. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Olha só. Ai, vamos ver aqui na prefeitura o que que tá acontecendo, galera, da missão que a gente recebeu. Vamos confirmar? Val, como você está? Pelo jeito, você recebeu a nossa carta. Ai, esse Burgos. Acredita que aquela criança foi checar o bem-estar de todo mundo na cidade? Ele tem um coração enorme. Os resultados que apresentou, devo dizer, foram bastante chocantes. 80% dos que responderam a pesquisa relataram que pelo menos sofriam de alguma forma de ansiedade. Alguns dos gigglers, alguns do estado de coisas. Então, me reuni com a Catória aqui, nossa residente especialista em diversão e... Bem, Catória, por que você não conta a essa pessoa de construção aqui o que nós descobrimos? Será um prazer, ministra. Obrigada novamente por fazer a igreja apoiar esse projeto. Olha só, Val. Ao meu ver, a única cura pra rotina de trabalho monótona e desgastante é o entretenimento. Vendo que esse sangueco foi desocupado recentemente, temos agora a oportunidade de transformar o negativo em positivo. Eu apresento a vocês o esqui de areia, mas ele não vai se chamar assim. É simples demais. Vamos chamá-lo de corrida de areia. Parece elegante e sofisticado. Algo com que os jovens podem se identificar. Nossos lucros com o turismo vão quadruplicar da noite pro dia. E a crise de saúde mental, presumo, também será resolvida. É aqui que você entra, construtor. Precisamos de você pra nos ajudar a construir algumas das coisas envolvidas na criação de tal atração. Já expliquei nossas necessidades para a Mian. Ela vai fazer os trenós de areia. Preciso que você nos ajude a fazer a tabela de registro. Aqui tá o diagrama. Eu mesma desenhei. Quando terminar, instale-o ao norte do velho prédio Giggler. Ai, que incrível. Adoro ver um plano se formando. Estou ansiosa pra ver o projeto de você. Galera, é o seguinte. Eu vou mudar aqui o nosso diagrama enquanto as coisas estão sendo feitas. Porque a gente tem que lembrar do que ficou pra trás no último episódio. E vou aproveitar pra fazer esse fazedor de chá expresso aqui lá do Dr. Key. Então a gente coloca o microchip que eu andei comprando, mas agora a gente tem disponível lá nas ruínas. Eu peguei bastante. Barra de ferro com um cheio de plástico. Ficou pronta aqui então. O fazedor de chá expresso. Que é especial. É capaz de concentrar várias xícaras de chá de areia em uma bebida particularmente forte. No entanto, o Dr. Fing alertou que o consumo excessivo pode ser perigoso para a saúde. Vamos lá, galera. Entregar tudo o que a gente precisa aqui pro Key. Ai, na verdade eu não montei ainda, né? Esqueci dessa. Mas entregamos o fazedor de chá expresso. O sabor é maravilhoso. Eu sinto... Olha que bonitinho. Cérebro com cafeína. Concentração no máximo. Trabalho engajado. Agora, onde eu estava? Ah! Análise de satélite. É como calcular movimentos epielípticos usando integrais. Cancela isso. Introduz vários auxiliares. Depois coloca nessa fórmula. Então, o constante integral aqui também é o tempo em que passa o pariastro. O vetor é a expressão de espaçonave a mesma que a trajetória elíptica. Ou seja... Ah, você também deve estar fascinado. Que egoísmo da minha parte manter toda essa bela ciência pra mim. Venha. Dê uma olhada. Eu não quero saber. Eu quero só ficar vendo, mas não porque eu gosto dele, né? Eu entendo. Você deseja observar meu trabalho, correto? Bom, bom. Aprender por meio de análise é a prática minuciosa e sempre eficiente. Essa equação representa a refletividade da nave. Isso é para entender a resistência e a pressão necessária. E aqui está a densidade atmosférica dentro da nave. Mas é claro que não precisa ser isso. Agora, tenho certeza que você sabe quando protegido pela Terra, a radiação do Sol não afeta a nave. Ou pelo menos é bastante reduzida. Mas sem proteção, a temperatura sobe astronomicamente. É aquela coisa, né? A gente não entende nada da conversa dele, né? Mas por enquanto devemos deixar isso de lado. Não afetaria drasticamente a trajetória. Não consigo encontrar meu diário. Deixa pra lá. Vou começar outro. Massa, minha pesquisa. Aceleração causada pelo vento solar. Relação entre superfície e massa. O que parece completamente absurdo em seu trabalho. Provavelmente é melhor não incomodá-lo. Devo ajudá-lo a encontrar seu diário? Vamos ajudar. Claro que vamos ajudar. Deve estar aqui, ó. Embaixo da cama. O diário de Ki é um diário grosso. Datado de 10 anos atrás. As páginas mais recentes estão rabiscadas e pouco legíveis. Há desenhos. É um robô lutando contra um migler? Deve ser algum tipo de estudo. Vamos ver se entregar pra ele, né? É simples aqui encontrar. Toma. Meu diário? Onde você achou isso? Grande parte da minha pesquisa agora voltou. Obrigada. Eu agradeço muito por isso. De nada. Legal. Ó. Antes da gente montar então lá os itens, galera. A gente precisa começar a evoluir mais coisas, né? Então, nos falta o que? Estação de culinária, máquina de alfaiataria, máquina primária de fazer joias. Não sei se eu quero fazer joias agora, sabe? Mas é a única que a gente não tem dessas básicas aqui. Eu queria mesmo era melhorar o resto, né? Então, só que aqui industrial. Aqui é tudo industrial, né? Mesa industrial, industrial, industrial. Do civil falta só refriador de minério. Gente, vou pedir pra fazer essa máquina aqui porque a gente não tem 12 discos de dados. Eu tenho 78 ainda, tá? E aí, depois a gente vai fazendo os demais aqui, tá? Quanto tempo que demora? Vamos ver? Quatro dias. Faz um tempão que a gente não entra no museu, né? Oi, Katori. Oi, tudo bem? Bom, já aumentamos nossa amizade com ela, né? Vamos aqui na máquina de restauração de relíquias pra gente restaurar o telescópio. Vão 10 discos de dados, tá? Equipamento profissional pra observar objetos celestes. No velho mundo, a tecnologia da observação espacial era altamente avançada e havia um grande número de telescópios profissionais pra observar fenômenos celestes. Poucos telescópios completos ainda existem. Vamos restaurar aqui porque é a da missão. Aí, o que dá pra gente restaurar, né? Esse, deixa eu dar uma olhada aqui com vocês, ó. Esse daqui eu já doei, certo? Esse monte equatorial. Aí, ó, a câmera. Deixa eu ver se dá pra doar a câmera. A câmera dá pra doar. O ursinho, deixa eu ver. Câmera, exibição. O ursinho, exibição. Esse, exibição. Ah, pera, eu tô substituindo. Ah, eu tô substituindo. Ah, aqui, ó, o ursinho. Beleza. Ah, eu tenho que ir um por vez, ó. A câmera aqui. Vamos largar. Aqui, vamos colocar esse que eu já doei. A lâmpada, exibição. Será que mudou? Ó, mudou as nossas recompensas ali que a gente tem que doar. E acho que eu não perdi aqui a minha possibilidade de tirar foto. Então, eu não preciso ficar com uma câmera no meu inventário, tá? Esse modelo de nave custa 10. Tudo aqui, basicamente, custa 10. Esse custa 5. Vou restaurar. Esses que custam 5, eu vou restaurar, galera. Deixa eu ver qual que foi que eu restaurei agora. Pra gente não fazer confusão. Aqui, cálice de Jade, né? É, então, eu consigo restaurar o caixa de sal por 5. Nossa, esse aqui é 15. Acho que tá faltando, né? Ó, aqui tudo tá faltando. Na verdade, não preciso estar com item no meu inventário, tá, galera? Não preciso. Posso ir fazendo com eles lá que tá pegando. Ai, gente, eu tô com quantos discos de dados? 58, né? Vou fazer um modelo de DNA. E acho que do que eu posso fazer... Esse do ovo eu já fiz. Deixa eu ver. Ovo com joias. Vou fazer o do ovo com joias. E da nave. Pronto, sobrou 28. Vamos ver o que a gente pode doar. Ó, ovo com joias. Vamos doar aqui. Põe em exibição. Então, já temos item aqui. Pra cá eu posso doar esse. Exibição. Pra cá eu posso doar esse. É um por vez, só. Exibição. Pra cá. Esse aqui não dá, não sei porquê. Vai ter que pôr em outro lugar. Aqui eu não tenho nenhum que dê pra doar. Aqui tá completo. É, gente. A gente vai ter que aumentar o museu. Porque não tá dando pra doar mais nada do que eu tinha aqui. Tá muito... Tá coisa grande. Ah, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e doar esse. Aí arquiva, né? Aí eu troco. Coloco esse aqui e deixo esse aqui. Então, acho que eu já doei tudo que eu tinha pra doar, galera. Aqui. As coisas que eu posso colocar. Aí vai ter que aumentar esse museu aqui, porra. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ó. Recompensas do museu. A gente doou aqui, ó. Recompensas, tá? A gente doou uma quantidade. A próxima é 20. A próxima é 30. Aqui deve ter sido 10, então, ó. Aqui deve ter sido 15. Recebamos uma mesa. Recebamos uma pochete de proteção do deserto. Depois de 100, obtenha também... Ah, um item secreto, tá? A gente já doou 13. Então, na verdade, o que devia ser 5 é o que devia ser 10. Provavelmente. Beleza. Ó, 70 até 100, ó. A doação necessária. Beleza. Esse aqui, galera, eu não tava conseguindo doar. Porque, na verdade, eu já doei, tá? Nossa. Aí eu vou doar esse aqui também, ó. Vou doar. Pochete de proteção do deserto. Que a gente acabou de pegar como recompensa. Doei pro próprio museu. Vamos agora instalar o telescópio, galera? Ó, eu tenho que vir aqui nessa parte de cima. Nossa, eu tô pegando os itens da minha. Ninguém viu. Ó, laboratório parte de cima. Aqui, ó. Subo as escadas, tá? Ó. Aí, aqui, é onde é que eu vou instalar o telescópio. Gente, tô perdida. Aqui, ó. Instalar. Vou esperar até a noite pra instalar isso, porque o Kip passa pra estela imediatamente. Ai, não acredito. Vamos lá, galera. Pra instalar aqui, precisa passar das 8 horas da noite. Então, vamos instalar o telescópio. Ok. Construtor, seus passos foram mais pesados do que o normal. E eu pensei que você poderia ter trazido o... Oh, minha ciência! Obrigada, Val. Sua ajuda foi muito aceitável. Você pode ir agora? Eu posso usar o telescópio também? Você quer usar o telescópio? Ah, sim. Eu temia isso. Falei com a prefeitura preventivamente. Fiz um pedido formal impedindo que o pessoal não pesquisador usasse o telescópio. Infelizmente, meu pedido foi negado. Foi me dito, lamentavelmente, que devo ser gentil e compartilhar. Você pode usar o telescópio a partir de amanhã, quando eu não precisar. Eu preparei isso como compensação por seus esforços. Agora, se você não se importa... Galera, e só pra gente finalizar, não precisa a gente comprar aquelas plaquinhas no vendedor. É só a gente mudar o nome aqui, né? A gente vem no estábulo, aí vem aqui, mudar o nome. E aí, finalmente, a gente pode pôr peregrino, né? Aí confirma aqui. A gente pode chamar o animal. Cabe até três animais nesse estábulo, tá? E aqui a gente coloca comidinha aqui pra ele. Então tem aqui já tudo certinho, só ir adicionando o que a gente já tem. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Conseguimos fazer o telescópio do Dr. Key. Ficou muito legal. Eu adorei o telescópio, né? Também conseguimos agora, finalmente, a nossa própria montaria. E isso vai ajudar bastante. Tô empolgada pros próximos episódios. E você? Já deixou seu likezinho. Muito obrigada a você que é novo e já se inscreveu. Um beijão a todos. Eu fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto